Chá de tangerina, velhas cartas não abertas, sala trouxada às seis Veio como quem vinha me carregar, mas me voando a para além do mar Me desenho histórias, eu lhe caberia, me atrevo a te inventar E pode ser porque nunca mais será E quando te peguei, mas nunca te achei aqui E foi o desenho de um balão colorido com azul de céu De esconder nas minhas balas entre os meus vestidos Quando eu dizia adeus E só me convida a passear, mas me manda para além do mar Me desenho voou e eu espero mais que um amor te diz E pode ser porque nunca mais será E com te perder Se nunca te achei aqui E foi o desenho de um balão colorido com azul de céu Te esconder nas minhas balas entre os meus vestidos Quando eu dizia adeus E pode ser porque nunca mais será E como te perder E como te esquecer E como te esquecer E como te esquecer E como te esquecer Como eu te esqueci Como eu te esqueci Como eu te esqueci Como eu te esqueci